Natal é tempo de paz, é tempo de luz, é o tempo das famílias, é o tempo dos irmãos. E aqui eu quero deixar o meu abraço a cada um norte-rionandense, amigos e amigas do Rio Grande do Norte. Eu quero dizer que este não foi um ano fácil, em 2020 nós tivemos obstáculos que doeram muito e que marcaram muitas sombrias. Mas o nosso espírito de desejar paz, saúde, alegrias e vitórias permanece pleno. Desejo assim um Natal de muita luz a todos os irmãos norte-rionandenses. Legenda Adriana Zanotto